Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um molho branco bem simples e delicioso. Esse molho é perfeito pra macarronada e pra lasanha. Então, vambora começar. Numa panela você vai acrescentar 4 colheres de margarina. Aí a gente vai dar uma derretida aqui na margarina. Prontinho, agora a gente vai acrescentar aqui 4 colheres de trigo. E a gente vai mexer essa mistura e vamos cozinhar aqui, viu gente, essa massinha. Essa massa, ela tem que ser cozinhada um pouquinho pra não ficar o molho de vocês com gosto de trigo. Aí você sempre mexendo. Eu vou mostrar pra vocês o ponto certo, que a massa tá pronta pra você colocar o leite. Olha gente, como já tá ficando bem sequinha. Aí quando ela já estiver desse ponto, aí você vai acrescentar 1 litro de leite. Gente, a quantidade de molho branco que a gente tá fazendo aqui, dá perfeito pra você fazer uma lasanha, uma macarronada e outras coisas. É uma quantidade ideal, viu gente. Com 1 litro de leite, você vai ver que vai render bastante esse molho. Aí você mexe com a colher levemente. Agora a gente vai aqui colocar uma colher de sal. Gente, essa colher de sal, ela é bem rasinha. Você vai provar. Se você ver que tá precisando colocar mais um pouquinho, aí você coloca. Gente, eu não vou usar mais a colher. Eu vou colocar agora aqui o fluei pra ficar mais fácil mexer aqui esse molho. Aí agora a gente vai mexer até engrossar. Eu vou mostrar pra vocês o ponto certo. Olha só gente, como já tá bem grossinho aqui o nosso molho. Prontinho gente, olha o molho tá pronto. Eu vou desligar aqui o fogo. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha como ele ficou bem consistente. Bem grossinho. Esse molho é perfeito. Pensa no molho gostoso gente. Olha só como esse molho ficou perfeito. Esse molho é perfeito maravilhoso. Ele é muito delicioso gente. Faça aí na casa de vocês. Ele combina com várias receitas. E eu tenho certeza que se você fizer aí na sua casa, você vai amar. Porque ele é bem facilzinho. Essa foi a receitinha de hoje. Quem gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal pra ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau!